Vamos conversar com o Jacos? Conta pra gente o que vocês estão enfrentando, o que sua turma está fazendo aqui no meio ambiente. Como é que foi a questão do Santo Antônio? Vocês já estiveram lá, agora estão no Sagrado da Família, não é isso? Oi, bom dia. Bom dia a todos aí. Nós já estivemos lá no Santo Antônio, já fizemos uma limpeza lá por duas vezes, né? Desde sábado que a gente estava movimentando lá, fazendo a limpeza, ajudando os moradores, tirar móveis que estragou, limpando, lavando dentro de casa com os pipa. E agora a gente está aqui no Sagrado da Família, que também é um pessoal muito judiado, né? Que sofre aqui com essas enchentes que dão aí, eles moram na parte mais baixa aqui da cidade. Então eles sofrem muito com isso. E a gente está aqui dando o apoio da melhor maneira possível, se empenhando, todo mundo junto, vestindo a camisa. Eu estou aqui há sete anos na prefeitura, eu não sou concursado, eu sou contratado, tá? É um carro comissionado, mas é um prazer estar aqui vestindo essa camisa, ajudando e contribuindo com toda a população da nossa cidade. Bacana. O que o pessoal mais reclama com você, Jaco? O final que você chega, assim, igual a gente está vendo essa residência, que a pessoa perdeu ali, perdeu o sofá, perdeu o móvel, perdeu... O que eles mais... Qual é o sentimento do cocaína? O que eles mais ficam ponderados dizendo assim, Heitor, é aquela questão de como eu vou fazer para repor as minhas coisas, né? Quem é que vai me ajudar? E eu creio que a população não precisa esquentar a cabeça, que da maneira possível a prefeitura vai ajudar, não pode assumir de todos os moradores. Mas na medida do possível, eu tenho certeza que a assistência social vai estar aí, contribuindo e ajudando da melhor maneira possível. O que puder ser feito, eles vão fazer com prazer. E aí E aí